O Dragon não serve. O que foi que eu lhe disse? Ele é o culpado de termos perdido o campeonato. Mas não é a culpa dele. Pare de me contestar. Eu lhe disse. Ele é um estúpido. É, eu queria ver você fazer melhor. Ó, querem saber? Esse cara fala muito. O mestre escolheu o cara errado pra disputa. É por isso que perdemos. Na próxima vez... Eu não te disse. Ele vai acordar e vai me escolher. Não se preocupe. Olha, passa esse óleo aqui que vai ajudar. Esqueça, garoto. Você não vai vencer todos eles. Aprenderá um dia. Tiger, por quê? Me diga, por que você fez isso? Você deve ter tido um bom motivo, não é? E qual foi? Me fala. O que acha? Fiz por dinheiro. Ah, já entendi. Precisa de dinheiro de novo pra aquela mulher, não é? Não é isso? Ah, tô sabendo. Foi pra isso, não é? Me diga, por que você fez isso? Olha, a gente podia ter dado um jeito nisso. Você acha? Sim, talvez. Treine. Tá legal, eu vou te mostrar. Tá legal, eu vou te mostrar.